Olá turma, agora na parte 2 sobre metodologia da superfície de resposta, trabalharemos com o case retirado do litro do Barros Neto. Temos aqui como X1, concentração de carbono, X2, agitação. Sendo Y, o rendimento. Então vamos agora calcular a nossa função empírica. Como nós vamos obter um modelo aqui quadrático, vamos ter aqui o X1 ao quadrado, X2 ao quadrado e X1 vezes X2. Igual a esse elevado ao quadrado, arrasta, igual a este vezes esse. Arrastou, pronto. Encerramos aqui a matriz experimental de X para gerar a regressão. Dados, análise de dados, regressão. O nosso vetor Y, aqui. E o X, são todos aqui. Lembrando que no Excel tem um limite de 16 colunas para regressão. Então agora vamos examinar. Primeira coisa que nós olhamos é o R quadrado ajustado. Que é o ajuste do modelo. Espera-se que esse R quadrado ajustado seja maior ou igual a 70%. Temos uma hora aqui de 96,24. Ou seja, 96,24%. E toda a variabilidade desse processo é explicado por esta função empírica. A outra coisa que também temos que examinar é o valor P. H0. A um nível de significante 5%, os coeficientes não são significativos. Como todos os P valores são menores do que 5%, refuta-se H0. Perfeito. Vamos aqui dar um CTRL C. A nossa função empírica foi full quadrática. E agora... Vamos trabalhar com essas informações. Perfeito. Bom. A avançando, vamos escrever aqui as variáveis. Variáveis regressoras na estatística, na pesquisa operacional vira. Função é variável de decisão. Perdão. O que era função empírica vira função objetiva. Vamos escrever. Igual à constante, mas só não é produto. Os termos lineares multiplicados pelas nossas variáveis, mais esse termo vezes x1 elevado ao quadrado, mais esse termo vezes x2 elevado ao quadrado, mais esse coeficiente vezes x1 e vezes x2. Prontinho a nossa função empírica. Vamos agora em dados solver. Essa é a nossa função. Ela é de maximização, isso. Aqui está as variáveis. Decisão. Sempre desabilitar, tá? As variáveis podem ser negativas. Então, aqui não pode estar habilitado. Pois, se tiver habilitado, você limita que as variáveis têm que ser maiores ou igual a zero. A adicionar. Isso aqui tem que ser menor ou igual ao ponto axial positivo. A adicionar. Isso aqui tem que ser maior ou igual ao ponto axial negativo. Se você marcar aqui LP simplex e pedir para resolver, você não vai conseguir ter solução. Por quê? Porque as premissas da linearidade não foram satisfeitas. Sover, GRG e resolver. Então, nos forneceu essas respostas aqui. O valor final da função objetivo e o ajuste, das variáveis de decisão. A questão. Nós temos aqui um ótimo local ou um ótimo global? Recomendo também calcular o valor real. O natural. Como é que se ele tem o valor natural? Vai ser igual codificado vezes o ponto médio 40 menos 30, perdão, amplitude por 2. mais o ponto médio 30 mais 40 e dividido por 2. A mesma coisa aqui, esse vezes 135 menos 115 dividido por 2 mais o ponto médio. Mais o ponto médio. 135 mais 115 por 2. Pronto. Aqui estão os valores naturais. Comentei com vocês, sempre que a otimização surgir valores que não estão contidos na matriz experimental original, nesse caso aqui, é necessário executar o experimento de confirmação. Então, o que a pessoa deveria fazer? Usar dessas informações aqui e voltar no teu processo e medir novamente. E ao medir essa resposta experimental, essa não deve estar tão distante da nossa resposta aqui obtida pela otimização, ou sugerida, melhor dizendo, pela otimização. Mas então, professor, isso aqui é um ótimo global ou um ótimo local? O que eu vou dizer, nesse momento, só serve para função quadrática e restrições lineares, que é o que nós temos. Então, se a função é côncava, é côncava, o desejo é a maximização, nesse caso, ou o Excel usando o GRG como algoritmo, o que se obtém é um ótimo global. Nós veremos aqui no R, na linguagem R, que essa função é sim côncava. Então, como essa função é quadrática, restrições convexas ou lineares, e o objetivo aqui é a maximização, nós temos aqui um ótimo global. Essa função é a ótima global para esse problema. Beleza? Se esse problema fosse de minimização, as restrições, função quadrática, restrições lineares, também o GRG garantiria para nós um ótimo global. Fugiu disso, aí não tem como a gente afirmar que se obteve na otimização, foi, de fato, um ótimo global. Ótimo local muito provável. Porque o GRG, ele é baseado em informações de derivadas. Então, sempre vai cair nas questões dos ótimos locais para funções que não são quadráticas. Uma dica, se você vier no solver, opções, GRG, habilitar essa opção, que é a de usar inícios múltiplos. qual que é a vantagem? Quando se usa desse artifício, o GRG vai ter múltiplos pontos de partida. E isso pode garantir que nós saltemos, digamos assim, entre ótimos locais. Quem sabe chegar muito próximo, apesar que não se pode afirmar, do ótimo global. pessoal. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos nesse momento a otimização de um problema experimental que usou a metodologia da superfície de resposta. Então, o Excel é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar com otimização experimental. na nossa próxima aula nós veremos como executar esse mesmo problema do Barros Neto na linguagem R, mostrando graficamente as curvas de nível para complementar a otimização, ou seja, gerar mais informação para o seu trabalho acadêmico, o seu relator técnico, sua tese, dissertação, o importante é sempre saber trabalhar muito bem com os recursos. Eu sempre sou um grande fã de usar recursos livres. Até a nossa próxima aula. Tchau,